Deixa eu te falar uma coisa que já não tava dando mais certo Você tão errada na história e eu um cara tão correto Eu te avisei e você não ouviu Esse nosso amor você não assumiu Só me usava, depois descartava Mas logo eu vi que esse rolo todo era furada E ela pensou que ia ter meu coração de volta Entra, não entra mais porque tranquei a porta E por incrível que pareça ela fez a proposta Então vai ter resposta E agora você quer voltar, mas aí quem não quer sou eu O que me fez, será que se esqueceu? Que pena, mas foi graças a Deus Que pena, mas foi graças a Deus E agora você quer voltar, mas aí quem não quer sou eu O que me fez, será que se esqueceu? Que pena, mas foi graças a Deus Que pena, mas foi graças a Deus Deixa eu te falar uma coisa que já não tava dando mais certo Você tão errada na história e eu um cara tão correto Eu te avisei e você não ouviu Esse nosso amor você não assumiu Só me usava, depois descartava Mas logo eu vi que esse rolo todo era furada E ela pensou que ia ter meu coração de volta Entra, não entra mais porque tranquei a porta E por incrível que pareça ela fez a proposta Então vai ter resposta E agora você quer voltar, mas aí quem não quer sou eu O que me fez, será que se esqueceu? Que pena, mas foi graças a Deus Que pena, mas foi graças a Deus E agora você quer voltar, mas aí quem não quer sou eu O que me fez, será que se esqueceu? Que pena, mas foi graças a Deus Que pena, mas foi graças a Deus Que pena, mas foi graças a Deus Obrigado.